Ah, se eu pudesse te daria Um refrão na poesia Um mote na cantoria Pra fazer tua alegria E a minha fantasia Ai meu amor, se eu pudesse eu te dava Um violão, minha guitarra, meu piano, meu concerto E o catimbó bem feito, catimbó bem feito Ah, se eu pudesse te daria O som dessa melodia O canto da cotovia Pra fazer tua alegria E a minha fantasia, meu dia Ai meu amor, se eu pudesse eu voltava Pro terreiro invocava Paioco que é perfeito E o catimbó bem feito Catimbó bem feito Batem os segundos do relógio Cada marca faz compaço Pela falta dos teus braços Vou romper em três espaços Manhã, tarde, noite e dia Livre em campo de alforia Ah, meu amor Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto